Após mais de 10 dias, o caseiro Antônio Sampaio Rodrigues, de 61 anos, continua desaparecido. Ele foi visto, pela última vez, no dia 29 de julho, em um lago na zona rural de Lagoa da Confusão. Segundo a Polícia Civil, as investigações sobre o caso continuam e, até o momento, não foram encontrados elementos que indiquem um possível homicídio. No dia do desaparecimento, Antônio tinha ido levar dois colegas até a margem do lago, entre o povoado de Capão do Copo, a 70 quilômetros de Dueré. O barco em que ele estava foi encontrado à deriva por trabalhadores da fazenda na manhã do domingo, dia 30. A polícia informou que várias pessoas já foram ouvidas, entre eles funcionários que trabalhavam na fazenda, a companheira e os filhos de Antônio. O desaparecimento é acompanhado pela 58ª Delegacia de Polícia Civil, de Lagoa da Confusão. Segundo Wilson, filho de Antônio, os dois rapazes, levados pelo pai, contaram que o caseiro apenas atravessou o lago e, em seguida, teria voltado para a fazenda. Os bombeiros iniciaram as buscas na região no dia 30 de junho. No dia 1º de junho, as buscas se concentraram no ponto em que o barco foi encontrado. Na época, os militares disseram que a lagoa é um local muito grande e extenso, com águas turvas e com presença de animais perigosos como jacarés e piranhas. No dia 3, os bombeiros encerraram as atividades, após não encontrarem novas pistas sobre o paradeiro do idoso. Cerca de 10 pessoas participaram das buscas no lago e na região da mata. Cerca de 10 pessoas participaram das buscas no lago e na região da mata.